Tá, pera lá, vocês viram que hoje saiu um vídeo de Anime Fighters, então hoje vai ser outro vídeo. Eu basicamente esqueci de terminar aquele vídeo e acabei me enrolando, né? Então, pra gente não ficar atrasado, hoje eu já vou aqui já completar o último mundo, só que nós vamos completar de um jeito diferente, pois tem alguém que tá comigo e não tá ao mesmo tempo, né? Oi, eu estou em seu coração e no coração de todo mundo que ele está escutando. Ah, entendi. Bom, o Nicolas, rapaziada, ele é noobzinho. Que mundo você tá ainda? Ah, acho que tô no 30. Vixe Maria. É, então falta muito pra ele poder chegar. Eu já falei pra ele liberar o trade, pra eu poder ajudar ele, mas o Nicolas é o Nicolas, só isso que eu tenho a dizer. E bom, teve essa update, né? Na verdade ela foi final de semana e eu fiquei um pouquinho atrasado, mas aí basicamente veio o update 42, né? Onde veio a Mystic Island, 12 novos personagens, Time Trial... Time Trial? DBS? Ah, tá. Foi adicionado o tema lá. Tema de raid, a incubadora agora tá 230, o level cap 470, ou seja, agora os personagens chegam a 470, inclusive já vou mostrar um pra vocês, e a Clone Machine apareceu, né? Nossa, isso aqui é maravilhoso, hein, Nicolas? Isso aqui você não sabe... O que é isso? Isso aqui é uma máquina que basicamente eu posso pegar, por exemplo, um personagem meu, que nem o meu divino, que é raro. Tá vendo que eu tenho 5 divinos? Aham, vários. Porque eu fico clonando eles, entendeu? Então... Ah, mas no caso você gasta, né? Pra conseguir ou é de graça? Você gasta essa moedinha aqui, ó, mas tem como conseguir ela de graça. Ah, então tá bom demais. Então, ó, agora eu vou fazer o seguinte, rapaziada, eu vou pegar os personagens... Tipo, olha como... Isso aqui é uma... Eu acho que deve dar um pouquinho de tristeza no Nicolas, ó. Eu vou desativar aqui a venda dos personagens, né, pra não vender nenhum automático, e eu vou dar um giro aqui... Não, pera, não é isso aqui não, já tô até confundindo, ó. Vamos dar um giro aqui, e beleza, já peguei uns personagens aqui, deixa eu ver o que eu peguei. É... E eu queria... Eu queria ver os novos, né, mano? Só que eu sempre... Nossa, eu tinha que vender tudo isso aqui, tudo isso aqui é traio, Nicolas. Ah, joga por paz, que para mim vira ouro. Eu já peguei... Eu já peguei... Deixa eu ver o que eu já peguei. Eu já peguei... Dois comuns e um raro, tá? Então eu já venho aqui, ó. Venda... Vamos ver... Deixar pra vender e o raro. Agora vamos dar uma giradinha de novo? Tá não vendo nenhum épico. Nenhum épico. Veio um lendário, ok. Deixa eu ativar a venda... Caraca, veio um lendário em vez de um épico. É, acontece, né, mas nem é esse o meu interesse. Ué? Cara, cadê o épico? Não vai vir? Tá querendo o mítico? Não, agora não. Outro lendário. Eu quero... Ah, e veio o épico, então beleza. A gente já pode vir aqui agora, ó. Já desativa a venda. E eu acho que é agora que dá uma tristeza no Nicolas. Vamos pegar o mítico? Pronto, peguei. Nossa! Por isso que você pediu pra eu pegar. O quê? Quando você pediu pra eu pegar isso, é pra isso. É, não... Eu também quero. Não necessariamente pra isso, né? Mas era pra você, tipo, farmar grana, né? Então... Eu queria pegar o secreto agora, mas assim, a vida... Um secreto não é tão fácil de ser pegado, não. Ah, mas eu tô aqui, João. Ó, cinco. Como assim cinco? Gire mais cinco vezes que você vai conseguir. Confine o pai. Você tá achando que é fácil, assim? É, eu tô aqui. Eu tô dando a sorte. Pior que eu não tenho mais nenhum boostzinho pra poder ativar de sorte. Não tem de nada. Tá, eu já peguei... Ah... Olha aí o... Ah, não. Nossa, a minha sorte... Ah, tá. É por isso que tá dando errado. Pera, eu tenho que vir aqui e eu tenho que selecionar meu time de sorte, ó. Tá vendo que agora a sorte aumentou? Eu vou pegar mais mítico agora, ó. Ah, cara, que tem muita coisa nesse jogo que eu não sabia. Tem, você ainda é garoto. É, é só apenas uma criança, vai ser nascido. Mais um mítico? Eles tão vindo level 420. É um level razoável até. Razoável. Ai. Dois míticos? Dois míticos. Caraca. Tá, eu acho que eu já tenho mítico o suficiente pra fazer o craftável. Deixa eu ver. Eu só não acho que eu não vou ter charge. Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. É, eu só não tenho charge. Tá, isso daqui depois a gente dá um jeito. Eu acho que eu já posso colocar pra vender. Eu não tenho intuito agora de pegar, né, o secreto. Seria bom se eu conseguisse pegar, mas, mano, com a sorte que eu tô, não vou conseguir pegar agora. O bom seria eu roletar mais algumas vezes aqui, Nicolas, pra eu conseguir pegar o... Porque, tipo assim, quando você roleta bastante no mundo, ó, quer ver? Deixa eu ver se tem aqui. Pera, eu tenho que ver qual que é. Eu acho que é esse aqui, ó. Enfim, quando você roleta muito no mundo, você ganha, tipo, mais velocidade pra poder, tipo, abrir mais, entendeu? Ah, quanto mais você gira, mais rápido você gira. É, tipo, é mais ou menos isso. Você chega uma quantidade ali e catapimbas. Mas, ó, deixa eu fazer o seguinte. Vamos desequipar aqui. E eu quero testar os ataques de cada um por cada um. Deixa eu só ativar aqui os efeitos, né? E eu vim aqui... Mano, tem que procurar agora. Tá, é Android 18 e o curirinho aqui. Pera, eu acho que isso aqui é o curirinho, né? Vamos ver como é que é o ataquezinho dele. Eu acho que é aquele carinha lá que tem o terceiro olho. Tem que ir lá. É... Até combina com o nome, ó, tem. É, nada demais. Nossa, que coisinho, viu? Prefiro o meu mundo, hein? Tá fraco. Não, não, é porque é o personagem comum, né? Ó, vamos equipar Android 18 aqui agora. Ela tem que ser braba, não é possível que vai ser só soquinho. Vamos ver. Toma. Eita, poxa. Ó, já é bem melhor. Ela deu... Ela soltou um poderzinho ali de cima. Ah, é mais bonitinho, né? Um Gami Gami Ha. Não, não é um Kamehameha. Kamehameha não é assim, tá? Então, o próximo aqui que a gente tem é o... O Gontoko, né? Que é a fusão do Gohan... Não, é a... Esse aqui é o Gojeta. É o Gojeta. Não. Não, pera. Ah, não. É o Goten com o... O... O Trankist. É, é. Exatamente, porque o cabelo roxo não é o Gojeta, é verdade. Isso aí tá certo. Ó. Tá. Mais ou menos, mais ou menos. Tá, deixa eu desequipar aqui agora. E agora deixa eu vir aqui atrás do... Do lendário. Cadê o lendário? Aqui, ó. É o Goku Super Saiyajin Blue. Toma. Super Saiyajin não. É o Goku Blue. Tá faltando o... É o Super Saiyajin Blue, é? É Saiyajin Blue? Fala Saiyajin, cara. Não. Não fala. Fala tipo Goku... Mas é Super Saiyajin Blue. É a transformação dele? Não. O Goku Black aí é outro personagem. Eita, é. Ó, peraí. Eu esqueci. Ah, tem um épico. É, eu esqueci. Esse aqui eu não conheço. Esse daí foi quando o Goku lutou. Aí o Goku praticamente morreu. Antes de morrer, tacou uma bola pra cima. Aí quando a bola de energia caiu, caiu nele. Como se fosse um negócio de reviver. Eu não lembro o nome dele. Mas ele é meio que um assassino. Meu não, ele é. É, não é muito legal não, tá? Eu só espero que eu... Aqui, ó. Se o Goku não for... Olha, se o Vegeta não for brabo, eu vou ficar brabo. Ó, mas é da hora, ó. Um cabelão azul ali, pá. Ele é. Vamos ver. Nossa. Desculpa, eu fiquei triste, já. Fiquei decepcionado. Eu ainda tô meio doente, rapaziada. Então, né? Tá ligado. Bom, a gente já pegou ali. Depois eu vou ver o craftável. Mas agora eu vou fazer o seguinte, Nicolas. Vamos acabar com isso aqui rapidinho. Só pra te mostrar aqui como é que funciona. Então, já vamos pegar aqui a primeira missão, ó. E a gente faz assim, ó. Tá vendo, ó? Da hora, né? Divertido assim. O quê? Gostou? Aham. Como é andar pelo mapa? Ah, é divertido. Ah, da hora. Onde eu vou fazer isso daí? Acostumamento ralando muito, sabe? Não dá pra fazer direto. Ah, entendi, entendi. Não, mas... É só basicamente eu ficar fazendo assim, ó. E daí eu derroto os androides, ó. Pruinho, puinho. Cara, calma aí. Tu dá mais dano ou tu tem mais dinheiro? É porque eu não sei a diferença de quantidade aí. O quê? Como assim? Tipo, tu dá... Ah, eu tenho mais dinheiro. Eu tenho mais dinheiro. Ai, ai. Se eu não me engano... Porque tu dá de dano, eu não tenho de dinheiro. Se eu não me engano, é o X, o E... Eu acho que é X, W, Y... É como se fosse o alfabeto normal? Eu acho que é o contrário. Ah, não sei. Eu acho que... Não, eu acho que eu dou mais dano do que dinheiro. Ah, não sei, Nicolas. Isso daí eu acabo me confundindo, cara. Pra ser difícil. Confundei agora. Ó, mas já completei a primeira parte da missão. Eu quero ver o que vai ser de transformação. E vou continuar aqui derrotando os próximos, ó. Rapidinho a gente faz. É, Nicolas, eu não sei o que aconteceu. Tu sumiu, mas eu só queria dizer alguma coisa. Você viu aqui no chat, aqui, ó? Eu sumi. Ah, conseguiu. Lógico, né? Eu só peguei aqui o secreto deste mundo. Qual a diferença de dano? Como assim? Qual a diferença de dano, tu quer saber? É. Ó, esse aqui tá 421, tá dando 120Z. Esse aqui tá 423, tá dando 99. Caraca! Ah, cara, quando é que eles vão colocar trade de personagem? Mas pra que que eu vou te dar personagem? O que que você vai me dar em troca? Caraca, é assim, João? É, ué. Eu aqui de coração. Olha lá, ó. Telogiando. Vai sendo o quão grande... Eu desativei aqui, vamos ver, ó. Vamos ver. Muda alguma coisa? É mesmo, porcaria. Não, esse aqui é o secreto, né, pô? Sim, mas tipo, a animação muda. Ó, toma. É diferente da outra, eu já achei mais bonita. É, aqui... Esse aqui é o personagem mais forte desse mundo, né? Tipo, a gente tem que lembrar algumas coisas. Porque, tipo, tem como eu ver quanto que daria de dano, ó. Por exemplo, eu tenho aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Mystical Island. Tem como eu ter uma perspectiva de vida, ó. Tipo, colocando ele shine. Perspectiva de vida, não. De dano, ó. E colocando aqui 470, ele vai dar 48. Só isso? Tá certo isso mesmo, produção? Tá certo, sim. Um pouquinho, cara. É, tô surpreso agora. Ó, o... Cadê? Não, eu tenho que vir aqui, ó. Divine. Aqui, ó. O Judana aqui, ó. Dá 120. Cara, dá bem... Dá bem menos. Não gostei. É o Judana seguinte. Ah! Qual o seu mais poderoso? É o Judano, uai. Aqui, ó. Tanto que se eu colocar... Ó. Aqui, ó. É o Judano. Ah! Ah, tá. O Y é maior do que o Z. É. Bom, mas agora, pra poder... É... Fazer o negócio direito. Vamos completar a missão aqui, né? Pra eu completar. Ó! Ah, não. Ah! Usa, usa. Eu quero ver. Usa. Por que que alguém ia usar a no de montaria? Vai. Vai, vai, vai. Eu quero ver como é. Será que tu vai virar? Ah, se eu virar ele... Ah, mano. Vai, João. Vai, João. Vai, João. Vira, 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 vira. Iiiiih... É da hora. Não, tá bem feito, mano. Ó. Eu curti. Oxe. Ou tu já era... Ah, tu já era rápido assim, né? Mas parece que tá mais rápido. Acho que é pelo fato de ser pequeno. Não, mano. É que tu não viu aqui, ó. Quer ver aqui, ó. Deixa eu vir aqui pra mostrar pra você. Olha no hub dos desafios da velocidade que eu corro. Ah, por isso que você vai rápido, né? E eu fico pra trás. Não é. Porque, tipo, se você vir aqui na loja, tu pode comprar speed, ó. Tá vendo? Trime, trial, speed. Ah, e fica pra sempre? Fica. Esses aqui, ó. Trade License, Shine Chance. Esse daqui fica pra sempre. Ah, bom saber, viu? Aí esses daqui, tipo, eu posso vir aqui e ficar comprando. Bom saber. Muito bom. Mas eu gostei. Gostou, gostou? Foi da hora. Só é durão, né? Quando você tá parado. É. No caso, não se mexendo. Não, ele, tipo, dá uma planadinha. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu quero ver... Eu não lembro se é aqui. Eu vou colocar aqui a última ilha. E eu vou tentar ir aqui, porque eu quero conseguir... É... Eu quero conseguir os shards, né? Pra poder fazer o craftável. E daí, de uma vez por todas, ter, tipo, tudo bonitinho. Olha pra essa cidade. Olha pra essa cidade. Vai. Vai. Primeiro já foi feito. Vai. Próximo. Próximo. Não, para. Aí você tá sendo muito invejoso. Não, eu tô sendo realista. Você faz de uma velocidade anormal. Olha isso. Cara, não é possível. Ai. Não vou dizer nada. O quê que eu tô... O quê que... João, você sabe, João. Se eu for nesse treco aí, eu nem consigo derrotar o primeiro. Eu não tiro 1% de vida. Ah, é tudo questão de perspectiva, né? Ah, então a sua perspectiva é que você é forte, eu sou fraco? É. Aí agora eu preciso... Faz sentido. Agora eu preciso achar o negócio lá que fica com a porta dourada. Quando eu achar, eu ainda acho que eu vou ativar um boost. Eu não acho que eu vou ativar, não. Porque shard também não precisa de muita coisa. Cadê um baúzinho com ouro, cara? Um baúzinho, não. Uma sala dourada? Pô, você tá me zicando, viu, Nicolas? Eu não. Ó, vai vir em sala dourada. Eu tô desejando o seu bem. Só tô falando o quão absurdo você é. Ô, o Zanô é da horinha, ó. Ui, ui. Ó. Ah, ó. Olha eu dando flip de Zanô, chama. Tá, rapaz. Tô tão rápido que eu não tô conseguindo nem clicar no botão. Olha. Vai, João. Ah, tu já acabou. Como assim? Já acabou o quê? Será que tu não consegue fechar, não, né? Não. Não, não. Eu abro e eu tenho que derrotar pra poder passar pra próxima porta. Então, mas fechar o mapa todo ali embaixo. Não, eu... Não, não, não. Porque, tipo, tem um limite, entendeu? Mas, tipo assim, eu faço... Eu sempre faço todas as salas antes de... De, tipo, terminar. Tipo, não tem como. Não existe um que faça todas as salas. Mas eu, tipo... É... Deixa o mapa completo. Mas eu vou em todas as salas possíveis que dá pra mim. Isso daí eu faço. Sempre fiz e sempre vou fazer. Tá, vamos ver o que a sala vai lançar aqui pra nós. Ó, vamos ver e... Ô, por que eu tô vendo tudo isso e não vem quase nada? Ah, é porque você não dá dano o suficiente, né? Ah, tá. Valeu. Pera, eu ganhei... Eu ganhei o chard do mundo que eu preciso? Jujutsu. Calma, mas cada mundo tem um... Tem um fragmento? Cada mundo... Aham, cada mundo tem um fragmento. Misericórdia. Não, eu não queria esse aqui, não. Eu quero o do último. Puts. Tu quer juntar os míticos lá, é? É, essa é a ideia. Cara, eu vou ter que fazer algo que eu não queria fazer. Mas tudo bem. É por um bem maior. Vamos gastar um desse aqui, vai. Isso aqui, Nicolas, vai aumentar o meu ganho. E aí eu, tipo, vou ter chance de ganhar mais, sacou? Ah, eu pensei que era pra terminar mais rápido e você conseguir achar mais salas. Mas você já consegue finalizar normal, né? É, já consigo, tipo, fazer de boaça. Ó, na verdade eu já fiz bastante... Não, ficou uma lá em cima, lá pra trás. Depois eu vou nela. Mas meu intuito aqui é achar, tipo, o máximo de sala de baú que tem e ver se eu consigo os shards, né? Por isso que eu criei nesse mundo. Porque eu achei que nesse mundo eu ia conseguir os shards. Senão eu vou ter que ir, tipo, pra um outro lugar. Tá, rapaziada. Falta só a sala do boss. Vamos ver quanto de vida vai vir esse boss aí. E tomara que não seja tanto, né? Porque... É, 64x dá de boa. A gente vai ter terminado isso aqui em menos de 10 minutos. Tá bom pro senhor, Nicolas? Menos de 20, né? Você quis dizer? Não, uai. Se era 30 e eu vou terminar ali com... Porque eu terminei com 21, foi menos de 10 minutos. Ah, tá. Ah, sim, 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 sim. Eu contei com o que tava sobrando. Aí agora é só eu pegar os baúzinhos aqui, ó. Chama. Chama. Nossa, peguei coisa ali pra poder clonar, ó. Três moedinhas pra poder clonar. Deixa eu ver aqui o que... Opa, calma aí. Aqui, ó. Deixa eu ver. Em que mar... Ah, tá. Incubadora, incubadora. Legal, legal, legal. Pera, tem mais coisas, né? Enfim, deixa eu ir lá pro mundo. Pro último mundo. Eu acho que eu já peguei negócio suficiente, tá? Acho. Pera, todo mundo... Eu acho que isso daí não é outro mundo, não. Foi sem querer, foi sem querer. Tá, deixa eu ver aqui se eu consigo craftar, se eu ganhei as... Ah, mentira que eu não ganhei, cara. Tá bom, Nicolas, agora a história é diferente. Vamos fazer? Não tem 59, não tem nada daqui a 10 minutos atrás. Ah, é que eu acho que eu criei a Riot errada. Ah, tá, entendo. Aí agora eu tenho, ó. Ó, gostou dele? Gostou da skin? Bonito, né? Usa, usa. Cadê? Pera, ele tá aqui, ó. Ah, é aquele carinha lá chatão, né? Sei qual é. Que isso, aquele carinha chatão. Que ódio por ele. Aquele... Ele não é tão legal assim, né? Vamos jogar aqui nele, vamos ver? Ó. Ó, bem melhor. Mas, assim, ele não é o mais forte que eu tenho, Nicolas. Infelizmente, né? Nem se você bufar? Olha, acho que se eu bufar... Aí eu já não sei. Porque, tipo assim, os meus personagens... Tipo, tem uma coisa que depois você vai ter que fazer, que é o seguinte. Eu só tenho que lembrar aonde que é, tá? Porque, assim, não sei se você percebeu, mas eu sou bem ruim de, tipo, decorar as coisas. Aí, eu tenho que lembrar aonde que é o negócio. Eu acho que é falso paradise. Não, não é falso... Cara, eu não sei onde que é. Será que é a cidade das chamas? Eu sei que tem um lugar que eu vou e eu melhoro os meus personagens. Eu só não sei onde que é. Cara, eu acho que é... A câmera do tempo, não? Não. Cara, eu não lembro onde que é. Pera. Eita, como tem memória ruim. É isso, galera. A idade chega pra todo mundo. Ô, Nicolas, não fica falando mal de mim. Eu não tô falando mal, cara. Eu tô falando que a idade chega. Cara, eu não... É uma realidade. Eu não sei onde que é. Eu vou achar. Ou eu vou perguntar. Aí, ó, Nicolas, eu falei que um dia eu ia lembrar, ó. É, lembrou, não foi? Aí, bom, você tem que vir nessa máquina aqui, ó. Nessa máquina, tá vendo? Aí, você vem aqui, ó. Você pega teu personagem. E aí, tá vendo que, tipo assim, ele tá... Tá fraquinho aqui? Aí, você aumenta, entendeu? Aí, você vem aqui, ó. Clica aqui, clica aqui, clica aqui. Vai gastar esses negocinhos aqui. Mas, tu dá upgrade no bichão, entendeu? Aí, você deixa ele malado. E cadê aquele lá? Deixa aquele lá malado. Qual? Ué, o secreto. Ah, você que tá falando o secreto que eu peguei agora. É. É, é que esse... Esse é o outro. Não, eu vou... Eu vou coisa... É que não vale tanta pena. Porque, né, no futuro aí o pessoal vai saber o porquê, né? Não posso falar, entende? Quem pegou no meu vídeo aqui, quem pegou a referência, pegou. Ah, entendi. Agora sei, agora sei. Aí, não vale muito a pena eu, tipo, pegar a expressão. Gata tudo. Entendi. Ah, o rapaz é esperto também, Jãozinho. Aí, deixa eu... Eu vou deixar esse aqui, ó. Pô, tem uns que veio muito bom. Cara, seu time deve estar absurdo. Não, não tá porque não tá todos, tipo, no máximo, tá ligado? Tipo, tem que deixar level máximo. Aí, tem que mexer nos... Ó, eu acho que... Agora eu consigo. Deixa eu ver aqui todos. É. Ó, esse daqui foi pra 59. É isso. Coisa boa, coisa linda. Terminei o update pra vocês. Promessa tá paga. E aí, deixa eu ver aqui.